Vale, produtos desenvolvidos para o seu cuidado e bem-estar no seu lar. Acesse nossas redes sociais, arroba produtos via Vale. Médico e gourmet Marcos Frank vai falar hoje sobre o queijo azul. E aí, o que é esse queijo azul, doutor Frank? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Eu imagino que todo mundo, de alguma maneira, seja apreciador de queijo, né? O queijo faz parte da nossa vida, né? Seja ele processado, seja ele em fatias, seja ele virando um molho, seja ele numa tábua de frios. Mas existem alguns queijos que chamam a atenção e que nós não temos aqui tão comumente no nosso meio, né? Nós aqui conhecemos o queijo colonial, o queijo parmesão, o emmental, outros queijos aí. Mas existe um tipo de queijo que a gente chama de queijo azul, mas às vezes pode ser verde, às vezes pode ser uma cor mais cinza. E pode ser um leite de vaca, pode ser de ovelha, pode ser de cabra. E a grande característica dele é que é inoculado dentro desse queijo um fungo especial chamado penicilium. O mesmo fungo que deu origem a um dos remédios mais famosos aí que ajudou a salvar muita gente, que é a penicilina. Então, há uma mistura entre o queijo e o fungo e surge ali algo diferente. E isso precisa de uma umidade especial, de uma temperatura especial. E os franceses, que foram quem começaram com isso, eles perceberam que eles conseguiam fazer isso curando seus queijos dentro de cavernas. E deram origem, então, ao mais famoso dos queijos azuis, que é o queijo roquefort. Mas os italianos não ficaram para trás e fizeram o gorgonzola, que é o queijo que a gente mais tem acesso aqui na nossa região. Eu diria hoje, qualquer mercado tem gorgonzola para vender. E, claro, isso foi uma descoberta ao acaso. Algum dia, alguém deixou lá um pedaço de pão perto de um queijo, o bolor tomou conta do pão, invadiu o queijo, deu um sabor. E o queijeiro aquele deve ter tido coragem de provar aquela coisa estranha que ele criou. E descobriu que tinha um sabor exótico, estranho no começo, né? Porque quem já provou um queijo azul, um gorgonzola, um roquefort, sabe que o sabor dele é muito diferente, muito mais intenso do que de outros queijos. Então, essa levedura, que para alguns cria uma certa repulsa, para outros é o que faz justamente isso, com que isso se transforme num grande tipo de alimento. E, hoje em dia, tem muitos tipos de queijo azul. E o pessoal aprendeu, pelo mundo todo, a fazer queijo azul. Começou lá na França, foi para a Itália, depois isso evoluiu por toda a Europa, veio para a América. E hoje, no Brasil, a gente já tem produtores aí de queijo azul. Alguns enriquecem as versões com nata, mudam um pouquinho o sabor, mudam a textura do queijo. E o que a gente vai encontrar ali? Um queijo um pouco mais forte, um pouco mais salgado, um pouco mais picante. Isso faz com que esses queijos sejam ideais para ser fungidos, para que a gente possa desmanchar. Eles têm várias maneiras da receita ali. A gente vai dar uma receita de um molho de gorgonzola, feito para comer com filé mignon. Mas, qualquer queijo desse que pode ser fungido de maneira de que ele, com um pouquinho de creme de leite, ele vira um creme e pode ser usado por cima de uma massa ou por cima de uma carne. As pessoas não devem se assustar um pouco com o aroma. Esses vinhos aí têm um cheiro, muitas vezes, um pouco mais forte, um sabor diferente. E eles têm que ser embrulhados em papel metalizado, um papel especial, para preservar a umidade da crosta. Então, quem compra um queijo desse, no abril, ele tem que cuidar para manter. Sempre vem aquele papel metalizado. Na hora de fechar, tem que fechar bem para manter essa crosta. Esse queijo, por ter um fundo, ele estraga mais fácil. Então, a ideia de hoje era trazer um pouco sobre a ideia do queijo azul, do roqueflor, do gorgonzola. Mostrar que ele combina, muitas vezes, com coisas doces, com geleias. Muitas vezes, ele é usado com frutas secas numa tábua de frio. Ele combina com alguns frios também, como copo e outros. E a receita de hoje, então, é um filé ao molho de gorgonzola. Gostar de queijo, eu gosto muito. E aí, fala de algum molho, tu fala em gorgonzola, tu fala em creme de leite. Aí, eu acho que tu pega uma comida, né, Frank? Tu transforma ela muitas vezes. Aí, vai variar da companhia que vai ter o queijo. Mas, realmente, essa história do queijo azul, de fato, eu não conhecia. Então, vale a dica aí de procurar, de encontrar um roqueflor, que é um pouco mais difícil, que é o original, né, o queijo azul, por excelência. O gorgonzola, que é o queijo italiano, que é mais comum nos nossos mercados. Aí, os veios dele são esverdeados, né? Então, a receita ali, o pessoal vai ver que é muito simples de fazer. É muito simples de fazer um molho com esse queijo. E depois vai acertando o sabor, mais forte, um pouco mais fraco, né? Mas combina bem com uma massa, combina muito com carne. E não só carne de reço. Pode colocar um molho desse em cima de um frango, ou em cima de um porco. Vai ter um sabor especial. Vamos aguardar, então, quem sabe, algum ouvinte, né, que queira se aventurar, se arriscar. Ou mesmo que já tenha experiência, né, de fazer esse prato aí, que tá na receita. Manda foto pra gente, né, e contar como é que foi a experiência. Vamos fazer esse desafio aí pros nossos ouvintes. Depois me contem, me mantenham em formato. Tá bem, vamos ver se vai aparecer aí alguma foto, marcação no Instagram. Tá tudo certo, tudo liberado. Um abraço, doutor Frank. Bom final de semana. Um grande abraço a todos aí, lembrem, né, com um clima frio aí. Um molhozinho de queijo, um bom vinho, isso aí vai fazer muita gente, pode fazer muita gente feliz, né? Com certeza, ajuda bastante. Médico e gourmet marco...